E aí rapaziada, beleza? Fala rapaziada, tudo certo? Hoje aí meu pai vai reagir, galera, às incríveis rimas do Dudu em 2019. Faz um tempinho já, né, que eu reagi com a minha mãe, faz acho que umas quatro semanas aí, três semanas. Daí vocês pediu pra trazer meu pai também e tal, pra ele ver aí. Então hoje ele vai reagir aí, é do canal Rimas Compilation HD, tá bom? Então as rimas aí legendadas também, isso aí ajuda bastante. Então vamos ver aí, né? Vamos ver essa batalha. Aí você deixa o like, se inscreve no canal aí, galera, e nós vai assistindo aí a batalha, depois aí ele fala o que ele achou aí do Dudu e tal, né? Um compilado aí. Deixa o like e se inscreve, rapaziada. Obrigado. E se você quer também pedir um vídeo lá pra gente, vai no nosso Instagram lá, que a gente tenta responder todo mundo. O meu lá tá com o bigode polêmico. O meu é Sargento Camargo, Carlos. Ah, hoje eu vim com uma jaqueta especial aqui, do Lascão. A minha é... Só neutro, só de ficar em casa. Não tem nada aí, né? Do Grêmio e do Cruzeiro. Foi da All-Star. É. Time. Não tem time, né? Vamos pro vídeo aí, rapaziada. Depois a gente comenta. Bora. As vezes a gente tá num dia péssimo, tá num péssimo momento, e a gente na batalha, tá ligado? As vezes por ter um certo reconhecimento, as vezes por ser, tá ligado, fulano, as pessoas não levarem aquelas rimas como se fossem rimas boas de qualquer pessoa, tá ligado? Não escutarem com os mesmos ouvidos e se tratarem só com alguém que tem destaque. Não escutarem com os mesmos ouvidos. Não escutarem com os mesmos, tá ligado. Não escutarem com os mesmos, tá ligado. Então, a gente vai fazer isso. Foi a senhora. E aí, a gente vai te dar uma ótima. E aí, a gente vai te dar uma ótima. Me desolva em VH, porque eu sou do sudeste, independente do lugar, eu sempre acho meu morte, me joga na lagoa da pontulha, eu volto reinando, o jacaré é o ponte da lacoste, ei, não arca nessa toca, tudo escutinha bocas, e bom, é melhor se acalmar, tá louco e eu sou bom, tá louco e eu sou bom, não precisa repetir, eu sei que você quer babá, eu sou calma, eu faço isso com calma, então eu tenho você bem na minha palma, e se eu bater a minha mão bem rápido, quando eu me adapto, eu sou um lagarto, eu sou um veloce rápido, ei, isso é assustador, eu faço isso com amor, e faço tão fácil, tem até os MC que falam que se eu não tiver, tipo homem, na minha frente que é bem igual um maço, ei, a massa igual fica arrumado, é por isso que é melhor ser não marcado do meu lado, cê falou que não tem CEP, foda-se arrombado, movimento do sem terra, o cara é meu estado, ei, independente de todo lugar, sem essa de serve pra tu tá feio, porque onde eu moro é favela, cuzão, e você mandando o dedo não chega no correio. Que legal se eu regaço, resposta de bosta, primeiro mano que eu nem te ataquei, eu perguntei qual era a sua motivação, em algum momento, desculpa pra isso eu dei, não falei que ninguém era melhor que eu, se é que não era opção, que não era de coração, eu perguntei se deu resposta de cuzão, por isso no final da batalha eu sempre vou deixar no chão, não falei na tarde, escolha, vira folha, essa história do passado, trajetória pra quem tem, quero que você escreva o seu, para de olhar pro meu legado, mano, eu sei que você não é ninguém também, a diferença entre nós dois é que você fica abaixo na cabeça e eu sei fazer que eu morro tão bem, faço tão bem quando eu falo, não me abalo, quando me apontar o dedo, a diferença é que eu faço, morro pra todo mundo, eu não fico esconder em segredo, sabe pra mim, porque quando o martelo vem o pior tipo de pego, é os falsos, a humildade que não sabe admitir que tem a porra do ego. Tá pra calar o busão, vou te picar mano, você tá fudido, vou tomar sua banca e você não fala comigo, eu não tenho banca, eu ando só, porque que eu saiba, vende, mas a minha quebrada tá normal, você vai pular o aumento, manda descer no sinal, manda descer no sinal, mano tá normal, sabe por que tudo eu vou te explicar nesse instrumental, ele não manda descer, ele não me leva a mão, ele me conhece, eu sou o menor da rima, ele faz um pau. Ele não sabe quem é tu, mas sabe que pode pá, ele me conhece como o cara que tava no lar, que anos atrás eu tava no 031, hoje é conhecido no prato como o número 1. Ele não me conhece, eu apareço pra matar, ele não me conhece, eu já é pouco, hoje ele me conhece como quem tirou quem tava no topo. O que é que tá no topo e eu nem tô lá, uma resposta manda, como vou chegar, essa história de topo é pra cuzão, eu só quero conforto e minha mãe vem do praão. O que é que você tá louco, ela vai morrer se você que for o piloto. Quando eu tá ligado a descer a rima, eu sei que você não tá lá, tô vendo o seu corpo lá de cima. Ela sabe porque eu sou da favela, eu não sei dirigir, por isso eu fago piloto pra ela. Ooooooh! Ela não se preocupa quando eu estou em casa, eu sou diferente, eu sou eficaz, eu deixo ela dirigir porque ela é capaz, ela mesmo queria sentir o poder do naval, porque eu te dizia que ela só podia pilotar banho, porque ela é capaz, isso o céu me explica, eu deixo lá com o motorista, nome porque ela é uma preta rica. Eu treinei com César, e ele é meu deus, agora eu virei o Sayajin nível deus, César é meu deus, e essa quando esse boné também pode ser azul, sabe porque te mostro prioridade? Te espanco no anime, na sua modalidade. César é bom pra caralho e isso tá normal, apêndice pra mim é fichinha, ele sim que é o meu rival. Ele é seu deus, então chama ele pra te ajudar, pra ele pra me ajudar, suave na pica, ele me ajuda, mas o homem que edifica, Deus tem uma palavra de pão, Deus tem um para-vindos armas, eu tenho que trabalhar. Então sabe que isso aqui é normal, chama o César, isso aqui é guerra de deuses, não é pra um mero mortal. Então sai no estouro, CH era de bronze, do fim vender era de novo. Suave parceiro, você não se destaca, Deus, cê me oferenda, você não é nada, deixe o seu mar, aliado, você não é deus, cê é um ramo com ego, entenda porque você não sei o que é isso, quem abriu o mar foi deus, e não foi o cajado de Moisés. E aí, aaah, aaah, aaaah, aaaaah, aaaah, aaaah, aaaah. Aí você é a lombriga, você pode citar o Rafa Moreira, ele representatividade, mas agora na caneta! Demorou ele em representatividade, prefiro essa bota que cresceu sem arrumar nenhuma treta! Apolo quem é você? Rafa Moreira e Dudu, no passado escutaram um par irmão A diferença entre o Rafa Moreira, o Apolo e o Dudu, é que o Rafa e o Dudu tem um milhão Então, se for cantar, eu não conto com números, mas agora é que eu tô sentindo Foda-se quem, pra onde que tá indo, o que importa é que os meus iguais estão me ouvindo Ele bate é um milhão, tudo bem, eu não ligo, é o Rafa Moreira, você tá de brincadeira Só que a primeira vez que você vai viajar de avião vai ser dentro de um caixão de madeira Aí, maluco, vai, cê vai ver no que não fritaria, agora, mano, arranca sua alma Porque você não entende nada, vai, 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 vai em sete palmas, mas ninguém vai ganhar uma sete palmas Lembra todas as roletas que a gente pulava, na maioria das vezes a camiseta era dos outros Acho que você chegou um pouco atrasado, esse ano eu quase virei sócio do aeroporto Quero ver eu matar ele! Ei, 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 ei! Ok, ok Puxa Maridão, eu tive que matar, eu sei, eu sei Tela que você seja trap star, mas não, não é Trata na batalha, você vai apanhar Uma aula de fundo, olha eu vou ter que te dar O nome disso aqui nem que a lata, joga de meio, do nada, essa parada até parece um deserto Tô de desert eagle, então não marca na esquina, mano, porque o menino aqui é bem direto Aqui tô papo reto, pau, pau, pau Olha esse tiro, mano, eu não me retiro Que os meninos têm cabelo cateado desde cedo O pico é gresso, mas o álbum aqui é liso Na verdade, mano, você não é homem de lata Vira prata nessa porra, você é homem de luto Ele vai morrer, tu tem jeito, meu mano Você sabe agora a quebrada Você quer ser o homem de ferro Sem a sua armadura, você não é nada Eu sou homem de ferro, eu sou homem de lata Mas, mano, você me escuta E terra, eu tenho que ser homem de luta Eu também posso ser homem de luta Então é melhor não voltar Mas sabe que agora eu espero e eu me deixo Não existe Deus nessa porra Eu realizei o meu próprio desejo Você realizou o seu próprio desejo Mas não sabe que agora esse que é o esquema É homem de luto, é homem de luto Você é homem de luta, eu me ganho na mega-sena Aê, isso aqui é construção Sabe que o cristalinho que eu passo, eu te ensino Na verdade, eu sou o cor-mundo de Notre Dame Porque eu vou ganhar essa porra, é o mega-sino Mãe, há uns 16 anos atrás Você teve que ter um corte Doce do doce do dois mil e dois Esse na verdade são os meus números da sorte Ei, seu, joga lá na cabeça, não é problema Sabe que situação fica feia Pô, quem é doce, doce, doce Tira só os doze, multiplica quando é meia, meia, meia Sala sua boca, ele quer falar de número da sorte E esse cara agora ele tá perverso Eu não tenho o número da sorte, sou roubado Seu azar na batalha, eu faço só com o meu verso Aê, rima só sem contexto Rotexto, só tão gritando porque cê é trouxa E rima ruim, por isso que cê apoia E agora você sai com a cara roxa Eu me gato um beijo, passa por baixo da escada Vou quebrar um espelho, porque não aconteceu nada Acho que o seu azar tá indo pra você mesmo Ei, é melhor você não reparar Mano, sabe que o seu mais do que a morte Eu que da favela, sou preto, o contrário é estatística O seu é muito mais do que só uma questão de sorte Moleque, cê tá ligado nessa base, certamente segue a linha É que você fala que meu flow tem muito esporte Quando você começou, me fala pra mim se você não tinha Não, pode deixar nação perfeita falando pros cara Esse é o exemplo que eu falo aqui pra tu Infelizmente você sabe, mano Eu tenho que admitir que essa porra é natural aí, Dudu Esse papo de falar de tempo é muito perca de tempo Por isso que eu sempre repito o tempo toda hora Eu sei quando começa difícil, mas mesmo Onde que não deve que cê começou agora? Por isso mesmo eu não admito falha Isso aqui é muito grito, é tipo uma beira O que tem muitos anos é algo assim na valha Demorou, mano, cê tá ligado em você Cê não gosta de glumidação Ei, relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Polo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da mão é tipo uma morfina Mas o meu vici é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os MC que é só flow, não dá show Toma um palco no assunto é fino Mano, agora ainda pode vá Ele não respondeu um pico do meu ataque Aí pra ganhar o segundo round começa a filosofar Eu não comecei a filosofar Não entendeu a rima, você é fraude Esse é o MC que não tem nenhum conteúdo Para construir o ataque, responde rimas Ao do primeiro round Eu não entendo como viu, não matura Vou falar que eu sou desumilde Por desconcentrar mais sua batalha Você tem que ter jogo de cintura Tem um jogo de cintura Mano, rimando agora Sabe que você não desenrola É claro que eu tenho um jogo de cintura É o rap, é o reggae É o cintura de bola Aê, você bem que deu Mano, rimando agora Sabe, esse é o improvisado Isso é quebrado É com o quadrado Só que cintura é bola Tá rebaixado Não, rebaixado Mas sabe que agora Você fica puto É que os meninos tem chegado Eu sou preto de quebrada Fazendo os passos mais logo Que os de Pernambuco Porque aqui essa bota dá Só cagadão Mas sabe que agora Mano, eu sigo frio Você é paulista Eu sou capixaba Mas tipo Kevin, o Cris Quando eu mando na batalha Eu sou o rio Eu vou lo il Eu vou lo il Agora você é estrógeno Você é muito fraco Eu sou tão raro Na rima me chamaram de colágeno Sabe que agora, mano Você é muito fraco E desde que agora Mano, sai daqui Mano, a sua corrente sanguínea Passa tudo Não passa o rap bom de MC Eu tô assando o marshmallow No fogo dentro do seu ABC MC é muito fraco Mano, eu penso que você é colágeno Mas agora eu entendo nesse bunker Machimela, colágeno Não tá faltando Se no seu sangue Passou Sua estrutura óssea É muito fraca Então é melhor você pensar Pode pá Esse MC tá muito fraco Tá precisando de ajuda Acho que é uma ameba Faz uma divisão celular Eu não sou bom de biologia Mas não sei que esse MC Tá precisando até de uma metamorfose Eu penso que esse ciclo Mas se regenerar Mas mano, essa é a treta Eu não sou trevido, Scott Mas quando eu passar pra minha ombro Os MC que tão morrendo Falca, vento, bomboleta Oh, 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 oh Colágeno é marshmallow Tá ligado, mano, ignorância Vai estudar um pouco, seu burro Que você na batalha Não sabe inventar substância Eu não invento substância Mas tem uma coisa que eu preciso te explicar Eu tenho uns amigos Que nem a escola terminaram Mas manja muito Quando o assunto se trata de química É melhor que não ficar Você tá mais acesa, mano Que você é meu fã Sei que eu faço um pouquinho de química Não olhe na minha carro Chega perto que eu te mando Uma dose de Rakuten Mais uma dose Caramba, caramba, caramba Teve uma confusão no inferno Me enviaram aqui O poeta morto Sabe por que eu tenho fã em conteúdo Porque eu sou bem melhor do que o Zotaro Tá na zona de conforto Ei, cara, você tem certeza MC com o pensamento O pequeno me estressa Pois, fala pra caralho Te ensina Até você não tem conteúdo Você só fala peça Ei, fala alguma peça Nada que me pensa Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esse Zotaro Tô falando pra caralho Eu sou o L Cavalo, então espera a minha vez Ei, você tá fazendo essa parada Sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos A qualquer momento Tô batando o golpe Eu sou a rainha Ei, eu tô nessa jala com Com calma, eu sempre dei É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também batalha E sabe o quanto eu te escutei Eu te vi lá Na hora de evoluir Também evoluir Eu quero ser você me pegar Ei, 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 ei Sabe por que você quer chegar no meu nível Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá A guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu tô Não entra na minha mente É que eu vou da mente É, eu sou uma armadilha Por isso que eu faço isso Por mim, pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso falhar Eu não perco pra você Ei, ei, ei E agora eu te acompanho Não manda decorada De perder na brinda mãe E eu, mereço a meta idiota Porque eu tenho a placa mãe E o HD mudou de rota É, eu quero melhorar em sonhos Não pode crer São mais rápido que tipo Tudo tem SSD Então, se me faltam LSD Eu sou Michael Thomas Eu sou o J-Fox Mais rápido que você Então, melhor você Que é o gado amigo 2015 virou passado Não entendi Que tipo de referência Ou que de vídeo você tá vendo Mano, se uma área atipica Se eu não ouvir o Spider-Man Você morre com veneno Olha só que engraçado Você é muito fraco Entende, mano Você é fútil Você foi fenômeno Igual o Ronaldo E hoje em dia É um gordo inútil Ei, gente, baixa a sua bolinha Eu fui os primeiros A te ajudar A segurar no mic Tá falando que o fenômeno É um gordo inútil Vá lá tirar está todo Ele dentro da Nike Sabe que agora Se retira Tá falando que eu fogei Que ele é vesgo Olha pro olho dele É mentira? Só a boca tá ligada No meu parceiro E me machu Nesse sábado Mano, ele fala Que me ajudou Quando eu tava treinando O parceiro Onde você tava Não, deixa eu te dizer Sabe que agora Eu faço o meu caminho Nossa Eu vi o Dudu No meu caminho É novo Onde eu tava Mano, então puxa Na sua memória Os primeiros momentos Você e Michael Sem ninguém pra ajudar E eu levando uma caixinha Lá no estatura mesmo E agora perde a linha Uma das primeiras batalhas Que você organizou Eu tenho lá na minha casa Porque eu ganhei a folhinha Eu faço o meu amor Maradona no banque É doido Olha no meu olho Que eu vou te explicar Obito da caixa Vai voltar a levantar seu olho Ei, obito da caixa Eu não compartilho o olho Então pode parar Que depois vai morrer E o MC que me copia Nesse momento Acho que não vai me matar O cara que me copia Ora somando Vê se me entenda Esse fogão O que você tá fazendo Fazia Quando você era o gordinho Do raio da penha Na bateria da prainha Quando babava meu saco E nem sabia encaixar no beat É só o gazzim Que hoje paga de barretto Mas antigamente Falava tudo por favor Chama no beat Primeiro nunca chamei full beat Olha só mano Da lista eu vou te dizer É que nessa batida Mancha a viola É só nessa parada Eu vou explicar pra você Mano É que você se acha Mais falta a mão Não é sé que é parada Mas quando eu te dei um pau No barrigo Dá pra em cima do treco Você não fez nada Você não fez nada Mano Abra essa resenha Que eu vou te explicar O Gizé tava lá Quando você perdeu Lá na primeira fase E na final Que eu não tava pra disputar Esse é muito ágil Você não me deu um no bar Eu ganhei um Só me enganou Na batalha de dupla Que o resultado foi duvidoso E não foi de um a um Eu tenho um Só que é tipo assim Eu ganhei você dentro do seu bar E você sabe o puto Pô meus amigos Não vou estar em mim Mano Sabe que seu cara Que ele sempre tem que reagir Um problema Meus amigos Nunca votam em mim Você quer levar os seus E quando eles votam em você Você fala Valeu a pena Eu vivo a vida real Não que você viu no livro Bolsonaro tirou a lei Criança boa pelo vidro Então Melhor você botar seu susto humano Pois não tá de banquinho Enquanto o Dudu pilotando Cala sua boca Não vai e pula pelo vidro Porque eu tô vendo A paisagem pelos tiros Essa que é a diferença Você não entende Mas a batalha Você nunca conhece A paisagem pelo tiro É diferente Lá no Estrela Você acha que bala Vira Estrela Cadente Então Já que é o Dudu Que tá no gatilho Faz o último desejo Tudo bem mano Mas você é carente Eu sou Estrela Cadente Você no máximo Estrela Decadente Você não vai ter medo mano Você tá fugido E na base garanto Que seu atenção é dividido Não sou Estrela Cadente Muito menos Decadente Eu preciso de público Pra luz Sou Estrela Carente Então Acabou rapaz Tinha até o Pedro Na batalha O jogador Do Flamengo É filho dele Igualzinho Parecia mesmo Na hora eu não achei Tão parecido O que você falou Mas depois Queixão sim Mas o que você achou O cara é ingênuo Manja mesmo E o cara Pra fazer essas batalhas O cara tem que ser inteligente Porque tem que improvisar Na hora ali Tá mandando as rimas Da última vez Que eu reagi Ele não tinha percebido Aquela parte Ele falou dos elementos Do computador Pra rimar SSD Que é a memória Ele falou do HD Placa mãe Daí ele zoou o cara Falou que o cara Tava louco De LSD Pra rimar Então ele faz Umas rimas diferentes Com analogias Então isso que acho Que as vezes Os caras Acham ele tão bom Ele também Acho que é bom mesmo Acho que também A postura dele De palco Parece que ele É um dos caras Vai pra cima Tem vários que faz Ele parece que faz Com mais intensidade A gente reagiu já Uma vez Eu lembrei agora De uma dele contra o Krauk Faz tempo Faz tempo Eu lembro Acho que alguma mesmo Mas é isso Show de bola É muito bom Na rima mesmo Mas é isso Rapaziada Se você gosta de batalha Manda mais sugestão Manda que a gente faz Deixa o like Se inscreva no canal E é isso Valeu É nóis É nóis Tchau 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 Obrigado.